No último vídeo que eu postei aqui nas redes sociais, eu trouxe uma notícia de que o governo está aprovando, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, é um pedido de um deputado do PT, que está aprovando que os bancos, a partir de agora, poderão exigir como garantia a penhora de previdência privada e fundos de pensão dos devedores, ok? E aí aparece aqui um monte de pessoas desinformadas, despreparadas e o pior, cegas, defendendo partido político, dizendo que eu estou mentindo. Ok, na descrição desse vídeo aqui, tem todas as fontes provando o que eu estou falando. Agora eu estou desafiando você, que é bobão, que gosta de ficar dependendo aí partido político, a provar que eu estou mentindo. Vamos lá, estou esperando aqui, estou até sentado, confortável, esperando você provar que eu estou errado. Vamos lá, vem, vem provar.